Só as selecionadas papai Homem é diferenciado Papai manda poder Vai queimando todo o mal 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 Papai manda poder Faz o chão e vem descer Papai manda poder Papai manda poder Papai manda poder Faz o chão e vem descer Papai manda poder Vai descer o chão e vem descer E vai queimando todo o mal E vai queimando todo o mal Papai manda poder Se torna o rei das vietas MS Money Inscreva-se Ative o sininho de notificações Para receber as novidades Homem é diferenciado O top da galera Esse sim só toca as melhores E vai queimando todos o mal